nao tem um drop pra essa plumoloto varipo maluco não rushar azul, faltam rushando ai Tem bombeiro. Tô indo pro... Como que eu vou ir com o laranja? Porque ele tá com a bomba. Bombeiro avançado aqui. Os caras tá dentro do meu mano. Caralho. Tá na vida bem quase pra mover agora. Caralho. Eu achei que era um corpo morto, velho. Menos 80, velho. Tá bombeiro. Eu achei que era um corpo morto. Meu Deus. Me dá um boquinho. Geladeira. Bombeiro, eu acho. Calma, calma, calma. Bombeiro. Tá liga. Pega bombeiro e vai plantar. Vai ter negro na B aí, viu? Só tem dois, velho. Eu ia sell, cortava pela base deles e ia plantar. Porque eu sou foda. Morreu. Nossa, velho. O Act morreu. Eu acho que ele vai vir pelo... É, 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 é super. É, é, é super. Obrigado.